E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog! Deixa eu mostrar pra você o pisca sequencial que eu coloquei no Cruzeiro, antes não funcionava. E aí eu coloquei esse aqui e paguei R$60,00, eu vou deixar o link na descrição se você quiser comprar vários modelos de carro. Eu também melhorei o sistema do teto aqui, coloquei mais velcros, prendi a parte de trás também, agora tô andando só com a parte da frente, tipo o teto solar. A parte de trás de carboninho linda demais. Mas hoje a gente vai terminar, finalmente, de reconstruir o Cruzeiro. Piseira, vamos lá na baixa de adesivos falar com o Django, que ele vai envelopar o carro inteiro pra gente. Eu falo que piseira é piseira e ninguém me escuta. A caixa de som tá presa com durex. Bom, tava presa com durex, né? Agora não tá... Agora não tá mais. Não consigo enxergar nada por conta da van. Vambora, vambora. Ih, passei acentrando pela polícia. É agora que eu vou preso. Fuga. Vou ter que dar fuga. E como que esse carro faz curva, mano? É impressionante. E freia, viu? Se liga. Ah, negão. Na câmera não dá pra ver direito essas coisas, mas o negócio faz curva e freia. Não tem jeito. Você tá maluco? Esse carro é muito divertido, mano. Alexa, bota o pancadão nervoso. Ah, velho. Não é possível. O som parou de funcionar. Alô? Alguém? Nossa. Mano, eu não tenho um dia de paz, cara. 20 minutos depois. Se liga no carro dele, mano. Ele tem um envelopamento especial. Que é novo, novidade. Isso aqui é preto acetinado. Parece cinza. Mas é preto, mano. Se liga no detalhe 3D que ele fez aqui, ó. É da mesma cor, mas tem um relevo, tá ligado? A logo dele. Muito da hora, mano. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição pra vocês entrarem e darem uma olhada. Você não faz só carro, faz van, faz caminhonete, faz geladeira, fachada. Se for adesivo... Que da hora, mano. Ó, rapaziada. Vai tá aqui no link pra vocês entrarem e darem uma olhada. Ele fez uma... Você fez uma R3, né? Uma moto. R3. Era de oncinha? Não era? Era de oncinha. Que da hora, mano. Dá uma olhada lá no Instagram que ficou muito da hora. Olha só como tá piseirado pesado, mano. Desse lado tá funcionando todos os faróis, mas desse lado queimou o farol baixo e o farol alto. Não tem como enxergar nada na rua, mano. Porque essas luzes amarelinhas ainda, nossa senhora. Eu acho que você vai me cancelar porque eu não tô colocando uma LED. Mas a real verdade de por que eu não coloco LED nos meus carros é que eu tenho muito medo, mano. Aqui em Curitiba, o policial enche muita paciência de LED. Você não tem noção. Escape ele até deixa passar. Mas LED é só ele ver o farolzinho branco num carro mais velho. Já era. Você é parado e aí ele vê o carro inteiro, o que tem de errado. E normalmente ele te multa de tudo que ele consegue. Aqui no Paraná, em Curitiba especialmente, é bem complicado. Que é onde eu moro, né? E como meu carro já não é muito original... Eu prefiro deixar com a lâmpada amarela que, pra ser sincero, não me incomoda muito. Além das fotos, tá ligado? Ela ilumina bem até. O Clio tem esse farolzinho que ilumina bem, é bifocal e tal. Por isso que eu não coloco LED. Apesar do LED iluminar melhor. Hoje eu vou colocar essas Extreme Vision Pro 150 da Philips. Que já é uma loja um pouco mais forte e um pouco mais branca. Mas ela não é nem perto de um LED. Caraca, o Django já tá... Já tá mandando bala, mano. O logo da RS. Ó, rapaziada. Essa aqui é a dificuldade de fazer envelopamento empresarial, tá ligado? Você tem que botar logo. Ela não pode ficar distorcida. Ela tem que ficar perfeita. Ele teve sorte de que não passou na maçaneta. Porque na maçaneta é um caos. Aí você tem que fazer chunjo pra poder... Quando você olha logo de lado, ela fica certa. Então, o buraco é mais embaixo, mano. Tem que levar em alguém que entende pra fazer. Alguns momentos depois... Ali tá a Philips Pro 150 Extreme Vision. Ela já é um pouquinho mais branca do que a outra. Não sei se na câmera dá pra ver. E bem mais forte também. Então, pra mim, tá 100%. Doze segundos depois... Ah, agora sim. Tudo funcionando. Farolzinho, farol alto. Eu não sei se eu sou o único que gosta de fazer essas coisas. Normalmente as pessoas detestam consertar coisa que quebrou no carro. Mas eu acho da hora, mano. Trocar a lâmpada, trocar o filtro. Eu não sei. Eu acho legal cuidar do carro assim. Não sei, velho. Comenta se eu sou estranho ou se você também é assim. Ah, o Django me emprestou o i30 dele pra ir buscar o parafuso pra gente colocar essa fivela de cinto. Cara, faz quanto tempo que eu não entro no i30, mano? Juro pra você. Olha isso aqui. Ah, cara. Mas ele falou que o dele tá mexidinho. Que o pedal tá com remap de pedal. Ou seja, a resposta do acelerador fica muito mais braba. Vamos ver, né? Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Chave. Ah, mano. Olha isso, cara. Pra quem é novo no canal, esse aqui foi o primeiro carro do canal. Nossa, o barulhinho, velho. Esse foi o meu primeiro carro. E o primeiro carro do canal foi esse carro que me fez começar a gostar de carro, mano. Eu aprendi a dirigir num carro desse, velho. A quantidade de cagada que eu fiz no i30. Cê tá doido? Que da hora, mano. Ah, e é igualzinho, meu. Só que o meu tio tá do solar, mano. E o que eu aprendi a dirigir era manual. Cê tá doido. Praticamente igual ao Petrohead, hein? Ele tinha um HB20 e eu tinha um i30. Rapaziada, que carro gostoso, mano. Tá me voltando todas as memórias de quando eu comecei a dirigir. Só de dirigir um pouquinho até a loja de parafuso, cara. Sério, muito da hora esse carro. O painelzinho me traz muitas memórias. O som. Mano. E o pedal dele realmente tá muito mais forte, mano. Cê pisa um pouquinho, o carro já desenvolve. O meu tinha meio que um lag do pedal. Um negócio assim que não deixava o carro ir. Esse aqui não. Cê acelera o que você acha que é 50% do pedal. E ele realmente acelera a metade do motor, mano. Tá muito melhor, tá ligado? Muito melhor. Da hora. O Django mandou muito bem. Uma hora depois. Olha o que que o Django fez em questão de 10 minutos que eu fui buscar o parafuso, mano. A tela do carro tá praticamente pronta. Quanto mais, tem um limite, né? E depois você vai ver o que ele coloca. Já é. E só. E depois você vai ver o que ele coloca. Finalmente o Clio tá de volta em perfeito estado. Eu nem acredito, cara. Pintado, envelopado, tudo certinho. Mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês que tá, assim, na minha cabeça. Que eu não consigo parar de pensar. Toda vez que eu faço uma viagem para os Estados Unidos, eu volto e eu fico bem mal, assim, de motivação mesmo. Porque aqui no Brasil, pra mim pelo menos, eu sei que outros youtubers conseguem fazer vídeo. Eu tenho muita dificuldade pra fazer vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Assim, na vida de um youtuber, normalmente a gente faz vídeos que a gente imagina que vocês vão gostar. Que as pessoas vão assistir. Que vai ser legal. Que vai trazer mais inscritos pra gente conseguir continuar fazendo cada vez mais vídeos, sabe? Eu tenho muita dificuldade de fazer vídeo aqui no Brasil. Porque todo o conteúdo que eu vou gravar, eu falo, cara, mas não é tão legal, tá ligado? Eu já gravei alguma coisa mais legal nos Estados Unidos. E demora um tempo pra eu me acostumar de volta e ver que vocês gostam também dos vídeos brasileiros. Então eu agradeço demais o seu apoio. Eu agradeço demais o seu comentário. Eu agradeço demais todo mundo que me manda mensagem no Instagram. Que fala comigo. Cara, todo mundo que fala hotel, eu gosto dos vídeos, eu adoro assistir, você é muito divertido, sei lá. Me dá muita motivação pra continuar postando, sério. É uma dificuldade imensa pra mim continuar fazendo vídeos aqui no Brasil. Uma vez que, sei lá, eu tava dirigindo um Viper duas semanas atrás. E aí agora eu tô tentando achar conteúdo pra gravar sobre o meu Cliozinho. Eu sei que, tipo, eu gosto muito do Clio, tá ligado? Eu gosto de tudo que eu faço aqui. Mas na minha cabeça eu falo, cara, quem que vai querer assistir um Clio comparado com o Viper? Mas eu sei que vocês me apoiam, vocês gostam dos vídeos que eu faço. Muito obrigado mesmo. Isso é da minha cabeça. Eu tenho que lembrar que, cara, qualquer coisa é da hora sobre os carros. Ainda mais que a gente tá com um projeto absurdo, mano. Olha essa pintura na luz, mesmo na luz de casa, tá ligado? Mano, é muito da hora. Eu não posso me deixar abalar. Eu não posso esquecer de seguir sempre em frente. E nunca desistir do meu sonho. Nunca, nunca, nunca.